Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de 3 décimos mais 4 quintos dividido por 1 meio. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para trabalhar com essa expressão numérica envolvendo frações, notamos que temos aqui uma divisão e aqui uma adição. A prioridade neste caso é da divisão. Então professor, você vai apenas repetir os 3 décimos, exatamente, eu repeti aqui essa fração, e vou adicionar a ela o resultado dessa divisão de frações aqui. Professor, como é que a gente faz uma divisão de frações? Você repete a primeira fração, no caso ela é 4 quintos, e a gente multiplica pelo inverso da segunda fração. Como é que é o inverso de 1 meio, professor? É muito fácil. O 2 sobe e o 1 desce. Professor, então o inverso de 1 meio é 2 sobre 1, né? É exatamente 2 sobre 1, lembrando que todo número dividido por 1 é ele mesmo, então essa fração equivale ao próprio número 2. Mas eu vou deixar assim por enquanto, ok? Bom, nós tínhamos aqui uma divisão de frações, a gente repetiu a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. A gente vai continuar repetindo esses 3 décimos bem aqui, porque a gente vai adicionar a essa fração o resultado dessa continha aqui, né? Professor, multiplicar frações é muito fácil, a gente multiplica em cima, multiplica embaixo, né? Exatamente. 4 vezes 2 é igual a 8, 8 é o numerador do resultado, certo? E 5 vezes 1 é igual a 5, prontinho. A gente pode dizer que 4 quintos dividido por 1 meio é o mesmo que 4 quintos vezes 2 sobre 1 e o resultado disso é 8 quintos. Professor, agora você tem duas frações com denominadores diferentes, né professor? O que a gente faz? A gente substitui essas frações por duas novas frações com denominadores iguais para realizar a adição de frações, né? Exatamente. Nós podemos utilizar como denominador comum o menor múltiplo comum aos denominadores que a gente tinha nas frações originais. O menor múltiplo comum a 10 e 5 é o próprio número 10. Professor, mas eu ainda não sei calcular MMC, professor. Bom, você pode estudar mais esse assunto, né? Mas é fácil perceber que 10 é o menor múltiplo comum a 5 e 10. Observe como é fácil. Quais são os múltiplos, os primeiros múltiplos naturais do número 5? 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 5 é 15, 4 vezes 5 é 20, 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 5 é igual a 30. Quais são os múltiplos naturais do 10? 1 vezes 10 é 10, 2 vezes 10 é 20, 3 vezes 10 é 30, 4 vezes 10 é 40, 5 vezes 10 é 50, 6 vezes 10 é 60. Então você percebe claramente que o próprio 10 é um múltiplo de 10, ele é 1 vezes 10. Você percebe claramente que o próprio 10 é um múltiplo de 5, ele é 2 vezes 5. Mais do que isso, o número 10 é o menor múltiplo comum a 10 e 5. Por isso que eu escolhi o 10 para colocar aqui, mas eu poderia escolher na prática qualquer múltiplo de 10 e 5. Agora eu prefiro trabalhar com o menor deles, né? Bom, essa primeira fração, o denominador dela já era 10, então eu apenas repito 3, tá? Agora, neste caso aqui, o 5 se transformou em 10. O 5 foi multiplicado por quanto? Por 2, né? 2 vezes 5 é 10. Então aqui em cima eu multiplico por 2 também. 2 vezes 8 é 16. Tem gente que tem raiva porque eu não explico de outro jeito. Tem gente que prefere que eu explique assim, ó. 10 dividido por 5 é 2 e 2 vezes 8 é 16. Dá no mesmo, né galera? Dá no mesmo, tá bom? Alguns professores explicam assim. 10 dividido por 5 é 2, 2 vezes 8 é 16. Eu prefiro falar assim, o 5 se transformou do 10. Ele foi multiplicado por quanto? Por 2. Então aqui em cima eu multiplico por 2 também. 2 vezes 8 é 16. Ok, está quase terminando. Nós temos agora frações com denominadores iguais aqui. É muito fácil, professor. Basta repetir o denominador que no caso é 10 e fazer a operação com os numeradores. 3 mais 16 dá 19. Então o resultado é 19 décimos. Eu vou reorganizar essas coisas aqui, ok? Pronto, reorganizei. Vamos recordar o que a gente fez. A gente tinha essa expressão numérica com uma adição e uma divisão. A prioridade era da divisão. A gente repetiu essa primeira fração aqui, ó. Para realizar a divisão, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso de 1 meio é 2 sobre 1. Aqui ficamos com a adição e uma multiplicação. Então a prioridade é da multiplicação. Nós multiplicamos 4 vezes 2 que deu 8 e 5 vezes 1 que deu 5. Essa primeira fração eu apenas repeti. Aqui ficamos com uma adição de frações com denominadores diferentes. A gente troca essas frações por duas novas frações com denominadores iguais. Esse denominador que a gente usa aqui, a gente pode usar o menor múltiplo comum. Aos denominadores antigos. O menor múltiplo comum é 10 e 5, é o próprio 10. A primeira fração já tinha denominador 10, então eu apenas repeti o numerador. A segunda fração tinha denominador 5. O 5 para se transformar em 10 é multiplicado por 2. Então aqui em cima eu multiplico por 2 também. 2 vezes 8 é 16. Aí ficamos com frações novas, equivalentes às frações que a gente já tinha. E essas frações com denominadores iguais, para realizar a sua adição é muito fácil. Repete-se o denominador e faz a continha com os numeradores. 3 mais 16 é 19. Então o resultado dessa expressão numérica que é original com frações é 19 décimos. 19 décimos que também pode ser escrito como 1,9. A gente imagina que a vírgula está aqui e ela anda uma casinha para trás. Dá 1,9. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva essa aqui. 5 sextos mais 2 sétimos dividido por 3 quartos. Quanto que dá? Se você conseguir fazer, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho